O Santos recebeu o Vasco na Vila Belmiro e saiu na frente com o Molina. A partir daí, entrou em cena o artilheiro musical de hoje, Kleber Pereira. Pode pedir a música. É, acho que eu tenho um carinho muito grande por uma banda que eu admiro bastante, que se chama Raça Negra. Não sou o bom paquetá, mas eu vou com a cor enrolar, é. Ô meu amor, não fique triste, não dá de sentir pra quem sabe de mim. Minha vida cigana, mas matou de você. A música é Vida Cigana, Kleber. E é a trilha sonora dos seus três gols. O primeiro de pênalti, a um metro e quatro centímetros do centro do gol. O Leandro Amaral diminuiu para o Vasco, mas aí, Kleber Pereira fez o segundo gol dele. Mas, sem replay, foi golzinho. Só foi um pouquinho mais à direita do que o primeiro, a um metro e meio do centro do gol. E adivinha como foi o terceiro gol do Kleber Pereira? Pênalti. Tá batendo meio de novo? Não, não. Santos, quatro a um. E Kleber Pereira é um dos artilheiros do campeonato com dez gols. E tem que agradecer muito ao Michael Leite. Foi o Michael Leite que sofreu os três pênaltis que o Kleber Pereira bateu. O terceiro acabou com a expulsão do goleiro Thiago. Com o jogador a menos e perdendo de goleado, o Vasco conseguiu mais um golzinho. Madson deu sorte que a Bala desviou da barreira. Quatro a dois. Mas adivinha quem fez uma jogadaça para confirmar a goleada do Santos? Michael Leite. E o Molina fez o gol. Aliás, segundo gol do Molina. Que dia do Michael, hein? Participação decisiva em quatro gols. Santos cinco, Vasco dois. Tchau, tchau, tchau.